Fala estudante! Esse é mais um Daily Hack pra que você expanda e alavanque seus estudos de uma maneira estratégica, ok? Como que você pode fazer pra aprender um inglês, o inglês que você quer, não aquele inglês pra passar em prova, não aquele inglês pra conseguir certificação, mas aquele inglês que você consegue se comunicar com outras pessoas, que você consegue ler livros, que você consegue ver vídeos, consumir algum conteúdo e meio que se virar no idioma. Qual que é a forma que eu utilizei? Então, existe um quadro, uma espécie de cronograma de fluência do que eles chamam de calendário europeu de fluência, onde lá tem vários níveis de proficiência no idioma, ok? Ele vai do A1, A2, B1, B2, C1 e C2, ok? O C2 é o mais alto. No meu caso, no inglês, eu me encontro lá no B1, ok? Onde eu consigo falar, ler, escrever, ouvir e entender o conteúdo em inglês. Então, eu posso mesmo te dar essa dica bem interessante. O que você vai fazer? A primeira coisa é olhar o seu cronograma e ver qual é o tempo que você tem disponível. Quanto tempo você tem disponível de verdade para pegar aquele tempo e dedicar no aprendizado do idioma? Quanto tempo? Você tem 10 minutos por dia? 15 minutos por dia? Isso de tempo fixo, ok? A dica número 2 é Qual é, quais são os tempos mortos? Aquele horário onde você está ouvindo música, aquele horário onde você está tomando banho, lavando vasilhas, indo de um local para outro local, talvez você pegue ônibus, trem, talvez você vai de Uber, de Uber. Qual é o tempo que você desperdiça? Aquele tempo onde você não está fazendo nada de realmente útil, que vai alavancar, que vai manter você na direção para atingir o seu progresso. Olha aí, você tem talvez duas horas para ir e voltar do trabalho ou uma hora para ir e voltar da sua faculdade, da sua escola. Então olha aí quanto tempo você tem de verdade no tempo morto. Aquele tempo que não está sendo usado para quase nada. Você está ouvindo música, você está batendo um papo, olhando lá o feed infinito das redes sociais. Então olha aí esse tempo. A terceira dica é foco em consumo de conteúdo mais aprendizado, que é a próxima dica, aprendizado de padrões. Então a terceira dica é pegue aquele conteúdo que você gosta de consumir. Talvez aquela música, talvez aquele podcast, talvez um filme que você já assista legendado, talvez ainda a sua série. pegue aquele conteúdo e olhe e consuma ele, mas de uma forma deliberada. Como assim? Não é para você consumir como a legenda em português. Consuma ele da maneira mais orgânica, mais pura possível. Como se você já entendesse. É claro, você não vai entender a maioria do que está sendo lá, mas com o próximo passo, você vai começar a construir um cérebro bilíngue. E quem sabe no futuro um cérebro trilíngue ou poliglota. Beleza? Qual que é a próxima dica? A dica número 4 é Aprenda padrões do idioma. O que são padrões do idioma? É simples. Digamos que você não saiba nada de inglês. Mas, eu te ensino que I, que é o I, né? Que o I em inglês quer dizer I. E o I em português quer dizer eu. Você aprendeu isso. Não tem como você não ter aprendido o que eu acabei de falar. O I, que é o nosso I, em inglês é eu. Então você vai lá e aprendeu essa coisa super básica. Então você está assistindo a sua série, está assistindo o seu filme, o seu podcast e o cara vai falar I. E aí você vai saber que aquele I, aquele som que ele está falando, não é um som qualquer. De 100% da coisa que ele falou, você entendeu o I. Então, aquilo é fluência para mim. Você ouviu algo e entendeu. Então ele pode falar, I have a dog and he is a great pet. É um ótimo amiguinho, um animal de estimação para ter por volta. E aí você não entende muito do que ele falou. Mas aí você aprende que pet é isso, que have é aquilo. E quando o cara fala I have quer dizer XYZ. Quando ele fala I am not interested in this, quer dizer a outra coisa. E aí você vai pegando aqueles chunks, entendeu. Aqueles bloquinhos de informação e vai colocando na sua cabeça. Beleza? E a última dica é, como que você vai pegar os bloquinhos e colocar na sua cabeça? Aí é a melhor dica de todas. A dica é, pegue um programa e coloque ele no seu computador, no seu celular, ok? E esse programa vai estar em cargo de fazer você se lembrar daquela informação das novas estruturas que você aprendeu. Beleza? E aí você vai, aprendi o I hoje, aprendi have, aprendi o I have a very large account in the bank. I don't know. Eu não sei. Mas você pode pegar essas estruturas e colocá-las dentro desse programa. Qual que é o melhor programa? Existem vários programas. Programas de SRS. Procura. Programas de SRS. Aplicativos de celulares de SRS. Desculpa, de SRS. E esses programas vão resolver a repetição espaçada pra você. Beleza? Então todas essas dicas vão te ajudar demais a pegar essa informação, pegar esse novo idioma e criar um cérebro bilingue conforme o tempo passa. Lembrando que, se você seguiu todos os passos, quer dizer que você já tem um tempo diário pra você estudar as estruturas e você já tem um tempo morto diário pra ouvir e consumir o conteúdo. Aquele conteúdo que você não vai entender num primeiro momento, mas a partir do tempo. Que você pegar aquela informação, aquela nova estrutura, colocar no aplicativo, colocar no programa e revisar ele de forma espaçada, você vai cada vez mais entender o que você tá ouvindo, o que você tá vendo. Beleza? Então esse é o segredo. Se existe algum segredo, é algo parecido com isso. Beleza? Então, você quer aprender inglês? Esse ano de 2019, meu foco é aprender japonês em seis meses, o máximo que eu conseguir. E o coreano em seis meses seguintes, o máximo que eu conseguir também. E eu vou utilizar todas essas dicas, beleza? Uma dica final é, existe um TED Talks chamado Como Aprender um Idioma em Seis Meses. Procure aí, que tem várias dicas muito boas lá também. Por esse vídeo é isso, continue estudando, continue aprendendo e conheça o site autodidatasacademy.com. É lá onde eu coloco várias dicas, vários vídeos, vários conteúdos novos que você pode aprender e desenvolver um cérebro autodidata, beleza? Tchau, tchau!